O vovô. Onde? Não tô vendo ninguém. Ele morreu no verão passado. Ele foi pro céu, sabe disso? Ela te contou sobre um homem que ela viu no sonho? Eu não estou me sentindo muito bem. A contagem de glóbulos brancos da Lucy tá elevada. Para! A esperança às vezes... Como entrou aqui, garota? Eu tô escrevendo um livro e você está nele. A filha de vocês é uma menina especial. Vem em pequenos pacotes. Eu fiz umas coisas bem ruins. Talvez elas te desculpem. Não quero você falando com ele, tá bom? Jesus ama ele porque a gente não pode. As coisas nem sempre são como planejamos. Seis dias até o Natal. Nem sempre temos o que queremos. Nós sempre temos o que precisamos. Somos conectados. Todos nós.